e também tem mais uma duas mas uma arquidinha também tá aqui também tem mais uma aqui também também tem uma aqui também tem bastante aqui aqui tem aqui aqui também né tem aqui também tem bastante aqui também tem bastante orquídeas também pessoal tá aí muita pessoa ela é bastante zelosa aqui também tem bastante orquídea também que tem uma orquídea também né aqui também tem as duas orquídeas coisa linda coisa bacana para vocês também tá bom gente tá aí mas aqui tem aqui bacana bacana mesmo aqui ela já deu bastante flor né ela já deu bastante flor tá aí mais um vídeo para vocês a respeito da nossa vida tá aí o forte braço fica com Deus que Deus nos abençoe até o próximo vídeo E aí